A participação, né? Sempre vocês prestigiando a gente. Hoje eu vim aqui mais de telespectador, né? Porque eu também participo aqui para assistir isso aqui. Muito feliz com essa sala. Na verdade, a gente investiu lá atrás. Poucas empresas no Brasil tinham investido em salas de despedida, sala de cerimonial. A gente acabou comprando esse projeto para as famílias, né? É uma coisa que poucos querem passar por um óbito, mas na hora que passa ela dá um valor muito grande para essa sensação, essa emoção. E o que você fez de melhor para o seu parente, para o seu ente querido, para o seu familiar. Então eu acho que... Que legal, se não vocês repararam ali. Parabéns aí, né? Então a gente tem esse trabalho aqui dentro do velório também, né? Ela tem a almoça que é especialista em livros, né? Então isso aqui é uma coisa que foi criada para todos, né? Esse serviço cerimonial, essa despedida. E é uma coisa que quem participa assistiu isso aqui, não sei se vocês já assistiram algum, de algum familiar, algum viado que eu não conheci, eu já vim assistir aqui de uma pessoa que eu não conhecia e saí chorando daqui. Então é uma coisa que também te dá um conforto, uma alegria, uma coisa que você reflete sobre todos os seus parentes. Então o pai que está mais velho, o mamãe, você começa a repensar sobre a sua vida e o futuro de todos vai ser passar por uma sala dessa. E aí E aí